Música Ao meu lado aqui, Rodrigo Borges, Old Ship, um ano e os trabalhos só começando, né meu jovem? Só começando, só começando, um dia muito feliz, né? Um ano de casa aberta, abrimos no meio da pandemia e hoje estamos aqui num evento maravilhoso saindo da rotina do restaurante, trazendo, né? Pra esse lugar maravilhoso que é no meio da natureza vivendo um dia de churrasco, que é o que o Old Ship sabe fazer Churrasco, cerveja, bons amigos, comemoração, celebração, né? Rodrigo, eu tô rodando aí, conversando com um monte de gente e você não imagina a felicidade das pessoas de vocês poderem estar proporcionando um dia tão agradável, com música de primeira qualidade qualidade, né? A carne da Old Ship que tá sendo lançada também, né? Em todos os sentidos, da Old Ship é só o começo, né? É só o começo. Tem muitos projetos vindo por aí, né? Com a... vocês vão ficar sabendo, não posso contar tudo agora, mas um deles já é a carne que tá lançando hoje, né? Uma marca própria de carne de qualidade, que vai estar gerando uma experiência diferente pro nosso cliente, e... mas tem muita coisa boa pra acontecer o espaço de defumação que vai vir, que é um churrasco texano então tem muita coisa bacana e em breve, um mês pra dois meses aí já vamos lançar novos projetos lá no Old Ship É isso aí, e vamo que vamo! Ao meu lado a Silvana, e vamos saber dela que tá curtindo aqui essa festa de um ano do Old Ship O que você tá achando de todo esse espaço? A festa só tá começando, mas tá começando bem, né Silvana? É, eu acho que vai ser muito animado a gente já tá se ambientalizando aqui nesse espaço já já a gente vai pra lá pra poder curtir as bandas a comida tá maravilhosa, tá tudo perfeito acho que Campo Grande parecia uma festa assim, pra interagir tudo Com certeza, mas a festa vai, 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 vai até tarde você vai ficar o tempo todo vai esperar o Paulo Ricardo, não? Vou esperar, cheguei aqui uma e meia e vou ficar até o final É mesmo? A gente tá animado, né? A gente não tem preguiça de festa É uma maravilha, então tem que parabenizar o pessoal do Old Ship por esse movimento legal, né? Parabéns Old Ship Pode repetir mais vezes que a gente tá presente Cara, você não imagina a carne que a gente tá comendo hoje aqui o Rodrigo já tinha falado dela e agora o pai vai poder contar um pouquinho mais dessa carne que tá deliciosa, hein? Seleção Premium escolhida a dedo isso aqui é o que tem de melhor hoje de carne, maciez, marmoreio a gente tá trazendo pra Campo Grande uma qualidade superior de carne e hoje tá sendo servida aqui no aniversário do Old Ship mas durante todos os dias pra frente vai tá lá no Old Ship é só ir lá? Lá no Old Ship é só ir lá a gente vai tá com essa linha a gente tá com vários projetos em cima dessa linha de carne e isso vai começar a entrar nos nossos planos lá dentro do Old Ship no dia a dia Cara, eu vou terminar essa entrevista aqui, ó tá bom demais E olha só quem eu encontrei aqui no aniversário do Old Ship meu jovem Renato Adelano ele já vem logo pra parte da cozinha da parte onde tá as melhores coisas até porque ele é um especialista nessa área não é verdade? Bom, muito bacana aqui é o melhor lugar por enquanto, né? nos shows começarem aqui é o melhor lugar pra estar Com certeza eu queria que você me falasse a sua percepção nesse ambiente super agradável Bom, primeiramente que nós estamos fazendo uma confraternização uma comemoração de um ano de Old Ship então já é um ano de sucesso do pessoal eu acompanho eu sou cliente deles a gente prestigia nossos amigos e eles também sempre nos prestigiam e sempre nos melhores eventos, né Zé? Ao meu lado Roberto Barcelos o homem responsável pela carne de primeiríssima qualidade que está sendo lançada aqui hoje gostaria que você me falasse como é que é o tratamento pra essa carne ser tão boa Então, isso é muito legal aqui é a prova por quê? Porque aqui estão os churrasqueiros os consumidores os clientes que vão validar ou não vão validar todo um trabalho que começa lá atrás nas fazendas de cria recria engorda e isso está sendo muito legal eu recebi um desafio de desenvolver um corte novo pra Old Ship e tenho a grata felicidade de estar lançando hoje no aniversário de um ano num festival e isso nada mais é do que uma somatória uma construção que tem muita gente envolvida na operação muita gente que tem muito mérito nesse processo todo então é uma somatória de parceiros dentro da cadeia e a gente vem no final celebrar isso tudo e pra encerrar acho que vale registrar que o DNA da carne é 100% suma do grossense sim esse foi um grande desafio e eu fico muito feliz que o Mato Grosso do Sul hoje pode se orgulhar de estar produzindo uma carne de alto nível do mais alto nível comparado a qualquer marca brasileira aqui a gente tem genética a gente tem nutrição a gente tem pasto a gente tem sanidade a gente tem tecnologia pra produzir uma das melhores carnes do Brasil no ar literalmente no ar no ar agora nesse momento cobertura completa aí com tudo que está acontecendo pela tua empresa conta um pouquinho então estamos fazendo aqui a cobertura do aniversário de um ano da Old Ship estou aqui com o drone no ar aqui agora estamos com a equipe aqui o Matheus também o Fábio acabou de chegar aqui está todo mundo ansioso para ver esse vídeo final como é que vai ficar vem cá o cara está fazendo evento precisa registrar tudo chama vocês? exatamente pessoal que precisa ir fazer live que precisa registrar evento casamento festa só chama a gente que a gente faz o melhor vídeo possível vamos que vamos meu jovem vamos aí queria que você compartilhasse com a gente como é que está sendo sua experiência num ano de Old Ship com esse som maravilhoso de várias bandas e também da gastronomia da carne queria que você me falasse da experiência cara Old Ship desde quando surgiu a gente teve essa oportunidade de conhecer Old Ship um lugar bacana vários amigos pessoas bacanas agora essa carne de hoje aqui macia uma carne saborosa assim muito compensadora um lugar bacana de onde você encontra várias pessoas amigas várias pessoas é um ambiente muito legal a carne muito gostosa muito gostosa mesmo só alegria cara sensacional um ano de muita de muita vitória de muita muita luta muita coisa legal que aconteceu nesse um ano muita porrada muita coisa boa muito sucesso é o que a gente está acontecendo aqui hoje e vamos assistir o show e vamos comemorar parabéns parabéns show de bola e vamos lá e vamos ver a gente o que a gente não vai não vai não vai não vai não vai Transcrição e Legendas Pedro Negri